Uma quebradeira foi registrada em um restaurante de governador Vladácio no fim de semana. Graças a Deus que eu não saí de casa. Fiquei dentro de casa. Que quebradeira é essa, hein? Que confusão é essa, hein? Ó, segundo o registro policial, um homem de 31 anos responsável pela ação informou os militares que o proprietário do local devia a ele 10 mil reais de salários. Misericórdia. O Lucas Alves tem detalhes. Lucas Lucas, eu vi a imagem ali, tudo jogado no chão, quebrado. Que confusão é essa, Lucas? Monique, o fato aconteceu na madrugada desse domingo, na região central de governador Valadares, no estabelecimento comercial ali na rua Bárbara Eliodora. A polícia chegou no local e encontrou o homem bastante exaltado, segurando nas mãos uma marreta e um facão e quebrando tudo que via pela frente dentro do estabelecimento. O indivíduo foi abordado e contido pelos militares. Quando foi questionado por que ele estava fazendo aquilo, ele deu a informação aos policiais que era usuário de drogas e que trabalhava para o proprietário do restaurante e que devia a ele a quantidade de 10 mil reais em salários. Esse foi o relato do suspeito para a polícia. Ele trabalhava para o proprietário do restaurante numa empresa de lavagem de veículos ao lado do estabelecimento. O indivíduo ainda disse sobre essa dívida de 10 mil de salários e que se não fosse a polícia militar chegado no local, ele terminaria de destruir o estabelecimento, o restaurante e ainda ia atiar fogo na unidade. A polícia técnica compareceu ao local, realizou ali os trabalhos de praxe, onde praticamente tudo estava dentro do comercial, dentro do estabelecimento, destruído, como a gente pode ver nas imagens. E a gente também tem a informação de que este indivíduo, o suspeito, ele morava em um sobrado no imóvel que fica atrás do posto de lavagem que ele trabalhava e por isso ele teve uma facilidade de acesso no restaurante. O homem foi preso. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Lucas. Nosso Deus, deixa a imagem aí, Bebiano. Que abrateira é essa? Foi ali no centro, na Barba Leodora, que ele falou? Barba Leodora? Não consegui identificar a altura desse negócio aí, mas quebrou tudo, olha. Aquela pá teria sido usada nisso, Bebiano? Estou vendo uma pá caída no chão ali? Hã? Vai saber, né, Bebiano? Bebiano falou que não quer se comprometer, não. Olha lá, uma pá lá. Aí, tem como não, né, Bebiano? É, nosso negócio aqui é dar notícia e ficar aqui, boquiaberto, né? É que a gente fica tentando achar como é que a pessoa quebrou tudo isso aí. Será que foi com aquela pá? É, foi com a fúria. É, fúria. Ô, gente. É... Nós estamos vivendo dias difíceis, viu? Não dá brinquedo, não. É, não é brinquedo, não. As pessoas têm que ter uma outra forma de resolver esses conflitos, né? Já existe a lei, né? Existe a justiça pra ir lá e tentar os direitos, mas vai entender também, né? É. Eu não vou julgar, não vou ficar quieto.